E fala agora de educação, porque o Ministério da Educação descartou a possibilidade de anulação do Enem após o vazamento das imagens da prova. Vamos ver os detalhes na reportagem. Depois de se reunir com o presidente Lula no Palácio do Planalto, o ministro da Educação, Camilo Santana, comentou a investigação conduzida pela Polícia Federal. Imagens da prova de redação foram publicadas nas redes sociais logo após o horário de fechamento dos portões dos locais de avaliação. Tivemos duas diligências da Polícia Federal em relação às imagens circuladas, uma em Pernambuco e outra aqui no Instituto Federal. Portanto, a Polícia Federal continua apurando e fazendo as investigações necessárias para identificar qualquer tipo de ilícito. No primeiro dia de provas, cerca de 4.300 participantes foram eliminados por desrespeitar normas do exame, como a proibição de portar equipamentos eletrônicos. Quinze pessoas foram presas, todos adultos. De acordo com o Inep, mais de 900 candidatos tiveram problemas logísticos, como emergências médicas ou falta de energia no local de prova. Essas pessoas poderão solicitar a reaplicação do exame. O mesmo vale para quem foi designado a um local de prova a mais de 30 quilômetros de onde mora ou ainda quem não pôde comparecer por estar com uma doença contagiosa. O prezo para essa solicitação começa na próxima segunda, dia 13, e vai até o dia 17. As provas serão aplicadas nos dias 12 e 13 de dezembro.